Boa noite, gente. Vocês estão ouvindo bem? Temos que começar esse negócio, né? Falta pouquinho, deixa dar oito horas, porque é a hora do povo chegar, né? Que foi o combinado. Falta pouco, pouco, pouco. Então, boa noite aí pra vocês. Tchau. Eita, boa noite. Tá saindo o som aí? Confirme se tá saindo o som tudo direitinho aí, pra gente começar. Perfeito. Falta pouquinho, pra um minutinho, né? Pra oito horas. Boa noite, Mônica. Boa noite, gente. Olha, tem muita gente já. Eu sei que o povo tá aí ensandecido, né? Por causa desse livro. É um livro que nos pegou, assim, cheio. Eu fiquei muito surpreso com... Eu estou ainda muito surpreso com a grandiosidade que tem... Que a Charlotte Bronteiro nos mostra aqui, né? Outra coisa, já tá disponível. Se vocês ainda não ouviram, depois podem ouvir com tranquilidade o novo episódio do podcast. Aqui embaixo tem os links, né? De todas as plataformas. Ainda não adicionei no Deezer, que tem algumas pessoas me pedindo. Mas, essa semana eu vou tentar organizar isso. Porque requer uns protocolos, aí o cadastro. Ainda não tinha feito o cadastro lá. Mas tem várias plataformas, inclusive plataformas gratuitas, tá? Aqui embaixo tem todos os links. Então, esse livro me surpreendeu muito. Pessoas que ouviram o podcast já sentiram ali o que eu, de fato, pensei, né? Tem muita coisa. Mas, Vanessa, com certeza, é uma coisa que Vanessa colocou aqui, né? Favorito do ano. Gente, o favorito do ano, clássico, porque eu seleciono várias categorias, né? Favoritos. Não só o favorito do ano. Mas qual o clássico favorito do ano? Eu selecionei, sinceramente. Tava David Copperfield, mas eu tô gostando muito mais de Gené. Aí, é... Ana Karenina, gostei. Mas, assim, não foi Amores. Foi o... Ana Karenina foi um livro que parecia mais uma montanha-russa. Momentos eu gostava, outros momentos nem tanto. Então, pra mim, até agora, tá funcionando muito bem. Mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Esse livro, ele me surpreendeu muito. Quem já ouviu o podcast sabe muito bem o que eu já pensei sobre. E o que eu estou pensando, mas tem outras coisas. Muita coisa que a gente ainda tem que discutir sobre isso. Eu acho que... E vocês viram, né? É um romance escrito em primeira pessoa. Isso o torna mais íntimo. É muito característico de autobiografia. Como eu falei no podcast, é muito característico de autobiografia. Esse romance escrito por primeira pessoa. Inclusive, tem um trecho lá. Não sei se vocês lembram. É um trecho em que a Charlotte Bronte... A Charlotte não. A Jeanette, né? Eu sempre confundo. Porque se você souber um pouco da história da Charlotte Bronte, você vai se confundir com a história da personagem. Porque eu estou lendo, gente, essa biografia aqui. Eu estou amando demais. Olha isso aqui. Vida. A vida de Charlotte Bronte. Eu quero tentar gravar um vídeo no final do mês. E esse livro está assim, ó. Assim, uma das melhores biografias que eu li na vida. É sério. Nunca vi algo tão bem escrito. E essa mulher escreve demais, gente. Eu preciso ler. Tem um livro dela muito conhecido chamado Norte Sul. Então, quero muito ler esse livro. Então, vocês viram aí, né? Tem um trecho muito importante do livro. Em que a própria Jeanette... Tipo como ela se estivesse escrevendo. Essa biografia dela. E ela olha em retrospecto. E fala, né? Que só agora ela entendeu porque ela era tão castigada, tão rejeitada. Essas coisas, né? A gente ainda não sabe o porquê ainda. Porque ela não falou nada disso. Ela só deu essa pincelada. E ela até fala assim, ah, eu não vou dizer quantos anos. A gente também não sabe quantos anos a Jeanette tem neste momento em que ela está escrevendo essa memória dela. Porque é um livro que parece um diário. É um livro de memórias, mas é uma autobiografia. Mas, para começar essa live, já vou começar com treta. Sim, que eu sei que vocês gostam de tretas. Vocês gostam de... Vou jogar aqui um pouco de foguinho aqui. De palha nesse fogo para aumentar. E é o seguinte. Como é um livro... Até tinha um... Uma menina comentou comigo hoje. E eu disse, não, vou deixar. Eu não comentei no podcast. Já para deixar essa pergunta na live. Para vocês aí se incendiarem. Mas é o seguinte. Gente, vocês viram, né? Como é um romance escrito. Com a primeira pessoa. Você vê que ele é como se fosse o relato mesmo da Jeanette. Falando ali, suas memórias. Agora, eu quero perguntar para vocês. Para começar essa live de hoje, já bombando. Até que ponto a gente pode acreditar em Jeanette? Olha isso que eu estou falando. Até que ponto a gente pode acreditar na Jeanette? Eu sei, não estou passando pano na senhora Reed. Mas até que ponto a gente pode acreditar no testemunho da personagem? Porque, veja bem. Ela modificou assim, da água por vinho. Quando foi para a instituição Lobode. Lembra? Então, pense bem. E me respondam aí. Até que ponto a gente pode confiar nesse... No que ela disse lá sobre aquela família. Eu sei que a família não era boa coisa. A gente viu os maus tratos do Jean Reed. Enfim. É muito... Porque assim... Não sei se vocês sabem, mas... Quando você escreve... O romance primeira pessoa. Ou mesmo autobiografia. Ele tem muitos viés. É no seu ponto de vista. Exclusivamente. Você não ouviu outros pontos de vista. Você não foi alguém, inclusive, que biografou você. É sua autobiografia. Então, você só vai contar as suas partes positivas. Entenderam? É esse questionamento que eu quero trazer. Até que ponto a gente pode confiar na Gené? E eu quero saber de vocês. Não sei se vocês já começaram. Ou já viram minhas lives antes. Eu não vou fazer resumo de livro. Em resumo de livro, basicamente, você vai ouvir no podcast. E com algumas análises. Aqui a gente vai discutir. Porque a live, ela é um complemento. De tudo, né? O desfecho. Então, é isso. Eu quero saber, primeiro, o que vocês sabem sobre isso. Olha aqui, a Vanessa falando uma coisa bem importante. Cris, pode-se dizer que a narrativa de Gené usa fluxo de consciência? Olha, eu acho que não usa fluxo de consciência totalmente. Mas tem alguns pontos, sim. Vocês lembram lá dentro do quarto, quando ela foi presa, né? Pela senhora Reed, ali pelas criadas. Naquele momento ali, ela usa um pouco de fluxo de consciência. Porque, veja, parece que a gente está dentro da mente dela. Aqueles pensamentos dela, como se fossem fantasmas. Então, é muito... Eu achei aquilo ali muito fluxo de consciência. Mas, no final das contas, eu creio que não seja totalmente fluxo de consciência. Ela vai oscilando em alguns pontos. Sobretudo quando ela faz... Tem alguns pontos agora no início, né? Que ela fala sobre as reflexões. Tipo, o seu Lloyd vai perguntando as coisas a ela. Lá, aquele boticário, né? Que vai perguntando as coisas a ela. E ela vai refletindo. Tipo, quando ele fala... E a escola? Você tem desejo de ir? Então, ela vai refletir sobre aquilo. É um pouco de fluxo de consciência. É bem parecido. Eu não sei se é de fato. Mas, se alguém tiver aqui das letras e souber sobre isso. Mas, é um pouco parecido. Porque ela começa a refletir. E a coisa ali dentro da mente dela. É bem parecido. Mas, aquela questão toda ali dentro do quarto. Eu achei bem parecido com o fluxo de consciência. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando a respeito. Porque tem muita gente, né? Que fica desconfiado quando é em primeira pessoa e tal. A Lu falando aqui, né? Que terminou há pouco tempo. E o episódio aqui eu acho muito bom. Obrigado, gente. Cris, parabéns pela dedicação e esse projeto. Tá muito legal. Eu adoro fazer esses projetos. Adoro essa interação. É como se nós estivéssemos sentando, né? Assim, no lugar e discutindo sobre o livro. Esse é o momento. É fenomenal, né? Esse livro. Gostando demais. Ah, não. Ah, não. Acho que... Olha aqui. Já tem o pessoal do contra. Porque eu disse que, pra mim, até agora tá superando o David Copperfield. E pelo menos, por enquanto, não. Vamos ver no decorrer, né? Olha ali ele falando. Genere me surpreendeu muito. Achei uma... Que seria uma leitura difícil e arrastada. Não. Eu achei que... Eu já tava desconfiado porque eu tinha lido Morro dos Ventes Suivantes. Achei muito tranquilo. Então, tava esperando algo parecido. É uma delícia, Lara. Uma delícia de livro. Eu estou com sentimentos conflitantes em relação a esse livro. A escrita da autora é maravilhosa. Mas é um sofrimento sem alívio. É, veremos, né? O que que vai acontecer. Se vão... Vai ter um alívio. Cheguei no... Só no décimo capítulo. Mas estou aqui. Márcia, passe. Porque os próximos serão... Você vai ler bem tranquilo. A gente não vai dizer muitos spoilers. Assim. Aqui, ó. A Nied falando, né? Eu desconfio de primeira pessoa. Sempre acho que... Quem vê de fora é mais isento. Isso mesmo. A questão de que... Quando a gente vê de fora... É tudo mil maravilhas. Mas eu ainda fico desconfiado. Eu fico desconfiado. Por exemplo. Eu vou escrever... Ou você mesmo se coloca na posição. Veja. Você vai escrever sua autobiografia. Você vai dizer coisa ruim? Claro que não. Na minha visão... Claro que você vai falar alguns pontos aqui. Porque senão fica muito... Passando pano em si próprio. Mas... No final das contas... É um livro... É uma técnica aqui... Que meio que... Vangloria você. Meio que... Joga você lá em cima. E você... Oh, meu Deus. Que coisa linda. Maravilhosa. Eu sou. Então... Eu creio que é isso. Então... É esse o questionamento. Até que ponto... A gente pode... Confiar nesse testemunho... Né? Da... Da TINÉ. Eu não sei. A gente vai descobrir muita coisa. Eu acho. Eu tenho o Norte Sul. Tomara que faça projeto. Eita. O povo já está pedindo o projeto do Norte Sul, gente. Boa noite a todos. Eu li o livro recentemente. Mas vou acompanhar as lives. Então... Essa live é até o do capítulo 13. Tá, gente? E... Vamos lá. Acho que é aqui. Começa. Olha aí. Muita gente não tinha lido. Fui... Fui eu. Ó, aqui, ó. A Daiane falou. Isso mesmo. Ela falou hoje comigo a respeito desse questionamento. Aí eu disse... Daiane, até esse questionamento eu não vou deixar pra live. Porque a live fica um pouco mais incendiada. É curioso, né? Me atentei depois do podcast. Quando ela ouviu o podcast, ela disse... Cristian, mas... E aí? Até que ponto a gente pode confiar... Nessa... Nessa personagem. Primeira pessoa é sempre a narrativa comprometida. Tá vendo? É, inclusive... É... Uma coisa que a Ju colocou aqui é bem interessante. Naquela literatura de testemunho, né? Que a gente sabe muito bem sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Catástrofe, assim... Você sobreviveu em algum lugar. E aí você escreve uma espécie de testemunho. Uma literatura de testemunho. Vamos supor, Primo Leve, outros livros, né? De sobreviventes do Holocausto. Um exemplo. E, geralmente, são... Muitos deles são autobiografia. Muitos deles são de primeira pessoa. E alguns artigos científicos, vários artigos científicos que eu li a respeito desse... Desse tipo de narrativa, eles são muito questionadores. Que... Até que ponto a gente pode confiar nisso, né? É claro que teve todo o desastre, enfim... Mas até que ponto a gente pode confiar naquele... No 100%. Até porque ele fala muito bem que quando você se distancia muito do trauma... Você acaba esquecendo e, às vezes, até fantasiando. E aí eu posso até trazer essa mesma informação... Para esse caso, né, DJ, né? Eu acho que seria interessante a gente pensar sobre isso. Narrador em primeira pessoa sempre... Sempre é não confiável. Ó, a Clara enfatizando. Talvez ela exagere em alguns pontos. Sobretudo na questão dos maus tratos. Gente, eu não quero passar pano em coisa ruim. Eu sei que foi muito rude aqueles momentos. Sobretudo, como a gente sabe como era a atmosfera da era vitoriana. Extremamente conservadora, né? Então, eu creio que foi muito daquilo. Raquel, né? Eu sinto que ela é muito emotiva. Eu também, inclusive, Raquel, até eu comentei no podcast... Que ela é muito parecida com... Quem assistiu... Eu não li o livro. Mas quem assistiu o N, né? N.U.Fini, que é aquele N.Gwebos, né? Eu achei ela muito similar. A Jenner muito similar a essa personagem. A Elisa Jenner... Podemos acreditar e desacreditar, pois o narrador em primeira pessoa não é confiável. Sim. Cris, aqui eu já respondi. Tiago também falando, né? Não acho que ela tenha mudado. Sua personalidade era roubada enquanto ela vivia na mansão da senhora Reed. Ela não tinha vida lá. Era reprimida e não era valorizada. Muito bom o ponto que Tiago colocou aqui. Porque, de fato, ela queria... Vocês percebam ali na casa dos Reed. Ela queria se libertar. Ela queria se enturmar. Mas não conseguia. Até tem uns questionamentos que eu até já citei. Inclusive eu fiz um IGTV. Contando uma parte muito interessante. Em que ela fala dos maus tratos. E ela faz um depoimento, assim, extremamente... Questionador. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Muito questionador para saber... Olha aqui, ó. Eu vou até ler para vocês, porque eu acho isso aqui muito importante para a gente discutir sobre isso também. Calma, calma que eu vou ler tudo. E ela diz aqui, ó. Toda a violência, toda a tirania de John Reed. Toda a indiferença orgulhosa de suas irmãs. Toda a versão da sua mãe. Toda a parcialidade das criadas. Tudo isso se revolveu em minha mente confusa. Como um depósito escuro no poço fundo. Por que motivo eu estava sofrendo? Então, ela questiona o tempo todo. E por que era intimidada? Sempre acusada e sempre condenada. Por que jamais conseguir agradar? Ou seja, esse ponto que Tiago colocou é bem interessante. Porque ela queria agradar as pessoas. Deve ter algum ponto ali. Ou algum momento em que ela queria agradar a família. Mas, por que jamais conseguir agradar os Reed? Porque era inútil tentar cair na graça de alguém. Entendeu? Eu acho que esse ponto aí que Tiago colocou. Essa informação. É uma informação muito pertinente. Em que ela fala aqui claramente sobre isso. Que ela tentou. Mas não conseguiu. Então, como Tiago colocou aí. Era reprimida tudo, né? Todos esses pensamentos dela. Tudo ela queria se informar. Mas era sempre coibida, né? E barrada pelo próprio John Reed. E é chocante, né? Em alguns pontos. Então, Amanda, né? Acho que deixa claro que tenta dramatizar. E que sente, né? Como falou com a Ellen sobre o que passava. Sim. E vocês podem ver que todos os relatos que ela fala ali. Ela tenta... Ela fala com bastante emoção. Mas vocês veem lá no ponto mais à frente. Já na escola. Quando a própria... Depois daquela humilhação toda, né? E a própria senhora Tempo pergunta tudo a ela. E aí ela diz. Não, peraí. Eu vou tentar controlar a minha emoção. Para que não fizesse um relato com muitas... Com muita... Podemos dizer, emoção. E no final das contas, isso acabar comprometendo o seu depoimento. Porque quando você coloca muita emoção, você... Enfim, é complicado. É aquela questão, né? Menos emoção, mais razão. Quer falar muito isso? Foi a Gabriela Pirrioli. Mas é bem isso mesmo. Quando você diminui a emoção ali. No caso da Diné. Então, você vai... Traz uma veracidade. Você consegue ter melhores argumentos. E foi o que ela falou, né? Com a senhora Tempo. E depois a gente sabe muito bem o que aconteceu. Estou achando muito poético. Com certeza, Samir. Sofia, tem uns momentos extremamente poéticos. Quando ela fala, sobretudo nessa questão do próprio sofrimento. Que eu sou isso, que eu aquilo. Mas é uma das características da Era Vitoriana. Se você pegar livros da Era Vitoriana. Tem um pouco de romantização em vários pontos. Isso já vem herdando mesmo da Dináustia. A Dináustia. A gente sabe que ela não pertence à Era Vitoriana. Ela é pré-vitoriana. Mas muitos elementos da Era Vitoriana literários. Vêm também dessa herança. Da Dináustia. Lígia, nós não temos a outra versão da história. Só o ponto de vista da Diné. Então, Lígia, é isso mesmo. Até que ponto a gente pode acreditar? Porque quando a gente tem outro ponto de vista. Aí é melhor, né? Para você... Para você tirar uma conclusão. Só sabemos um lado da história. Ela deve aumentar certos acontecimentos. Olha aqui, a Lu falando. Bem interessante, né? Eu gosto desses questionamentos aqui. Estão questionamentos muito pertinentes. Por isso que é bom começar logo assim. Um questionamento grande. E a Diné aparece aqui. A Diné aparece muito concentrada em sua descrição. Olha isso. Que interessante. Para mim, ela se recusou a circunvar a família. Que a acolheu de forma mandatória. Achou sendo mais... Acabou sendo mais maltratada. É, Cristiane. Uma coisa bem interessante que você falou. Até porque lembramos que aquela tia dela, que não é exatamente uma tia, ela não queria. Ela herdou a menina. A gente sabe muito bem que o tio dela, que o senhor Reed, que foi o que morreu. Ele que foi lá salvar a menina, porque os pais dela tinham morrido. Então, ele, quando ele morreu, ele pediu encarecidamente para a senhora Reed cuidar da menina. E como se cuidar, como se fosse sua filha. Então, é complicado isso. Que a gente começa a pensar em inúmeras coisas. E ver nesse ponto de vista em que a menina, de fato, estava abandonando. Porque a senhora Reed não queria. Foi um fardo para a vida dela. Eu disse, eu não quero. Eu já tenho meus filhos. Sabe? É mais ou menos isso. É, Clara. David, no início, fala que o livro é somente para guardar, em algum lugar, suas memórias. E isso me traz mais confiança do que de net. Olha isso que a Clara colocou. Muito bem pontuado. Mas falando em David Copperfield, eu não vou dar spoiler aqui, porque tem gente que ainda não leu. Mas é interessante porque há inúmeras similaridades de net com David Copperfield. A questão de ser órfão. A questão de ter uma madrasta ruim, né? E ele ter uma espécie de madrasta, podemos dizer ali, a senhora Reed. E ele ter um padrasto ruim. Ter o orfanato também. Tem todas essas pinceladas. Veremos o que vai acontecer. E no final a gente sabe. Muito bem. A Ana, né? Jane é muito honesta. Fala diretamente com o leitor. Não tem intenção de esconder nada. É um ponto de vista dela. Um ponto de vista. O dela. Mas acho que muito sincero. Olha, muito bem colocado. Porque, olha, eu gosto desses argumentos diversos, né? Alguns têm, acham que há um enviesado, né? Todo aquele depoimento dela. Mas outros não. Como o caso de Lara. Ela fala aqui que é um depoimento sincero. Eu também acredito em diversos pontos que é um depoimento sincero pelo fato da carga emocional. Eu acho que uma das coisas que mais entregam é essa questão da carga emocional. Isso eu vou trazer novamente para a literatura e testemunho, que é o que eu gosto bastante de estudar. Se você lê Primo Leve, eu vejo muita veracidade. Há muitos questionamentos, né? Sobre a forma como o Leve expõe suas memórias. Mas a forma como o Leve expõe suas memórias é de uma carga emocional tão grande que eu não vejo como você inventar algo com uma carga emocional tão extensa, tão forte, né? Que o caso ali de esses relatos dela sendo maltratada, todo esse percurso dela torna aquilo tão forte que, enfim, eu acho que seja muito sincero. A Chris Marys falando, né? Durante a discussão entre as duas, fiquei bastante intrigada porque a senhora Reed questiona porque ela está daquele jeito, porque quer que seja amiga, isso mesmo. Tem um momento em que elas estão discutindo e aí a senhora Reed faz um questionamento. Por que você se comporta desse jeito, né? Então, essa é uma outra característica desse romance, em que eu fiquei com a pulga atrás de a orelha e fiquei questionando até que ponto a gente pode acreditar na Jenner, né? Então, tem essas divergências. Então, é bom a gente ver isso. Boa noite, Lara. Aqui, o Wilmar falando, né? Houve uma mudança grande depois que ela conhece Ellen. Sim, sua postura muda. Será que há algo, algum indício dessa persuasão da personagem empreender o leitor? São coisas que me surgiram agora. É interessante também, porque eu também fiquei pensando claramente. Por isso que eu disse logo no início da live. Lá no, quando ela vai para a instituição Lowood e ela conhece Ellen, as coisas mudam, parece que ela é outra, não seria outra pessoa, mas a característica dela muda muito, muito. Eu achei muito estranho aquilo. E eu até agora estou pensando sobre aquilo. É interessante, Wilmar, você colocou isso aí. Porque ela mudou, mudou em vários aspectos. Mas sabe o que foi aquilo? Sabe o que foi aquilo? Eu até falei um pouco no podcast sobre isso. A parte mais marcante da vida da Charlotte Bronte foi esse momento no orfanato. Eu não sei se vocês lembram, no primeiro live que eu comentei isso, também no primeiro podcast sobre a vida da Charlotte, algo muito importante que a gente não pode esquecer. A Charlotte Bronte, depois que a mãe faleceu, ela junto com as irmãs, né? Acho que a Maria e a Elizabeth foram para um orfanato. Nesse orfanato, as condições precárias lá é muito similar à Lourdes, né? E as irmãs dela tinham tuberculose, elas tinham tuberculose, e você vê as características da Ellen ali tossindo, vocês veem vários momentos, ela tosse, tosse. Quando tem o surto de tifo, que também aconteceu lá, segundo os historiadores, lá nessa mesma, nesse mesmo orfanato em que a Charlotte Bronte foi, ficou junto com as irmãs, houve também muita gente que morreu. Então, é muito característico. Eu acho que essa parte aí da mudança da personagem, ela leva em conta também a mudança do pensamento e das emoções da própria Charlotte Bronte. É o que eu penso. Por quê? Porque eu acho que é muito, foi algo que marcou a vida dela, porque ela perdeu as duas irmãs nessa instituição que elas ficaram. Então, ela traz tudo isso, e você vê a mudança da personagem como se fosse a mudança da própria Charlotte Bronte. É algo para se pensar, sabia? Eu achei bem interessante esses aspectos. Nesse caso, não estou muito desconfiada de Tiené, não. Olha isso. Daiana falando, eu fico pensando como seria o destino de Tiené, caso tivesse um comportamento similar ao da Ellen. É. Eu também não pensei ainda não sobre isso. Elisângela falando, também gosto dos seus projetos. Obrigado, Elisângela. A Cristiane falando, eu estou amando esse, mas não sei se para mim vai superar David Copperfield. Eita. Boa noite, Cícera. Então, Tiené é um livro muito fluido, gosto muito de ler e difícil de parar. Isso, de fato. Como eu estou com outras leituras, aí deu para acompanhar tranquilo. Clara, né? Achei que não ia amar tanto, mas estou adorando. Entretanto, ainda não se compara ao David Copperfield. Eita. Bruna, sempre desconfio do narrador, né? Em primeira pessoa, mas acredito muito em Tiené. Olha isso. Lilian falando, o livro é apenas a percepção dela. Provavelmente, as pessoas ao redor viam motivos para tratar ela como desprezo. Ela me pareceu muito reativa. Talvez isso seja um motivo, mas não justifica. Com certeza, ela é muito reativa, Lilian. E outra coisa que a gente não pode esquecer é o fato de que aquele momento, um momento diferente, o conservadorismo muito forte, os costumes também eram bem diferentes. Então, a gente, às vezes, tem que pensar se desligando um pouco da realidade que a gente tem aqui, porque em que contexto estava inserida a menina, né? E eu falei todo aquele contexto. É bem complicado pensar nisso, porque a menina estava só, a menina não tinha os costumes, ela era uma pessoa muito reativa, como você fala aqui. então, ela não consegue meio que segurar as suas emoções, ela explode logo, enfim. Enquanto eu escutava o seu podcast, gostei muito. Enquanto eu escutei o seu podcast, gostei muito. Quando você relembrou as partes mais dramáticas, me emocionou. Relembrei o sofrimento dela. Gente, aquilo assim, me cortou o coração. Sobretudo quando, eu acho, para mim, a parte pior foi quando o John Reed jogou o livro, no rosto dela, em que ela, acho que duas partes, esse que jogou o livro e que ela sangrou e depois que ela estava ali dentro do, daquele quarto, aquele quarto e ela chama como se fosse uma espécie de túmulo, um lugar, porque ela estava enterrada de fato, ela estava ali só respirando. Oi gente, cheguei agora. Oi Lígia, Oi Lígia, tudo bem. Gabriela falando, ao meu ver, a Jane é coerente, pois mesmo em um lugar em que era bem rígido e difícil, como naquele orfanato para ela, era melhor do que estar na sua tia, com certeza. Lembram quando elas resolveram tirar ela dali da casa e ela ir para a escola, ela se sentiu liberta e ela ficou bastante feliz, apesar dos apesares, e quando ela chegou lá viu tudo aquilo, mas ela estava feliz. E até eu falei no podcast que isso lembrou muito aquele livro O Ateneu, que o primeiro capítulo do Ateneu, aquele primeiro parágrafo, o Ateneu fala sobre isso, que o Ateneu não, o Sérgio, que é o personagem, ele fala que ali o que o pai tinha dito, que ele vai descobrir o mundo, é um mundo ali. E eu creio que quando eu li aquela parte de Tiené, eu achei que fosse isso, a Tiené ia descobrir o mundo, ia ser tudo para ela, e vocês viram claramente isso, que ela se transformou. E até tem um momento mais à frente que faz uma comparação, é quando a Bessie volta para rever a Tiené, porque a Tiené vai embora para esse novo emprego dela, e aí lá a Bessie vai lá se despedir, e ela pergunta sobre os primos. E o que acontece? Ela fala sobre o destino de cada um, mas vocês podem ver o quanto foi diferente o destino de cada um. O John Reed não estava nem aí para nada, as meninas também, ou seja, a Tiené de fato conquistou muita coisa, aprendeu um novo idioma, aprendeu a tocar, aprendeu a ensinar, aprendeu muita coisa, aprendeu cálculos, enfim. Então eu achei bonito isso, essa construção do personagem e essa evolução. Esse é um dos pontos mais fortes, mais característicos do romance de formação. Você vê a transformação do personagem ao longo do tempo, a transformação física, psicológica, vocês podem ver a questão psicológica da própria personagem, e a mudança toda ali, o comportamental. Então essa linha temporal toda, essa mudança, ela é muito característica do romance de formação. Eu amo, amo, amo isso demais. Eu acho fenomenal. Fran fala, né, nunca tinha parado para pensar em questionar narrações em primeira pessoa. Por isso que gosto da leitura coletiva. A troca de ideias sempre me ajuda a interpretar melhor. É as lives, gente, é sempre enriquecedora. Eu acho a parte principal do projeto. essa troca, sabe, é isso que engrandece. Falou demais, né, minha boca chega seca. Ó, Bianca falando, vocês acham que ela era feia mesmo? Em que sentido? Acha que, acho que ela fala da própria aparência em primeira pessoa e é meio suspeita. Bianca, é o seguinte, você, eu não sei se você ouviu meu podcast, mas no podcast eu falo sobre a questão padrão, quais eram os padrões de beleza? Eu no sentido de feia, não sei se de feia, eu não sei, é muito subjetivo isso, mas qual era o padrão de beleza naquela época? Vocês viram ali, até a própria Bessi comenta ali com a própria senhora Abbott, né, em que ela fala sobre isso. a menina falando sobre a questão da prima dela, da Georgiana, se eu não estou enganado, e ela fala assim, ah, mas a Georgiana é linda, os olhos claros, cabelos cacheadinhos, cachinhos, a pelezinha branca, meio como fosse uma boneca, sim, esses eram padrões de beleza, se você pegar imagens da era vitoriana, você vai ver qual era o padrão de beleza, talvez a, a Jania poderia ser sim bonita, mas ela não se encaixava naquele padrão de beleza, e consequentemente isso acarretaria em que ela fosse caracterizada como feia, por isso que eu digo é algo muito subjetivo. Vilma também, né, fala aqui, também concordo com Lara, vejo uma sinceridade na fala, apesar que não acho, apesar que acho que tem algo na fala de Jenner que prende muito o leitor somente na sua visão, sim, é algo enigmático, né, Oi, Rosângela, então é algo muito enigmático, Priscila, né, penso que, penso que posso confiar em sua narrativa, faz com que a gente tome parte por um lado, com certeza, e o lado é defender ela, esse é o urbalado, com certeza, eu não penso outra coisa. Daiane falando, a minha questão com os primeiros capítulos de Jenner é a opinião das empregadas, inclusive Bessy em alguns momentos, ela é muito dura com ela, com certeza, mas como eu disse, eu falei também isso no meu podcast, uma coisa que a gente deve pensar, esses empregados, eles, inclusive o livro fala claramente, os empregados, eles estavam submetidos a isso, submetidos a a não questionar os seus senhorinhos lá, os seus patrões, e deixa eu ver se eu encontro um ponto aqui em que ele fala, aqui, toda, é que o trecho que eu falei agora, toda a imparcialidade, toda a imparcialidade dos criados, os criados, eles não queriam de jeito nenhum questionar o seu senhor, inclusive lá, o seu, o John Reed, né, quando ele vai espancar, ele joga lá o livro, e depois, eles viram lá, inclusive tem um momento aqui, em que, o John Reed faz essas coisas, né, e o povo vê, mas eles não vão questionar os seus, os seus patrões, então, eu creio que seja isso, essa, essa questão, porque eram momentos difíceis, eu, eu, eu penso, eu me coloco muito no, na posição desses criados, vejam em que contexto estava inserido esse, esse, os pobres ali, então, se eles saíssem dali, eles iam pra onde? Trabalhar em fábricas, é, sofrer de alguma forma, de forma muito rude, trabalhar com, exaustivamente, ali eles, apesar de tudo, eles tinham um alento, e eu penso muito nisso, pra eles, eles não iam questionar, porque se questionasse, corria o risco de serem demitidos, né, antigamente, Cristiano falando, antigamente, acredito que, antigamente, acredito que era razoavelmente comum uma família pegar pra criar, sim, uma criança com o intuito de que ela trabalhasse para a família, aconteceu isso com o avô e seus irmãos, interessante, né, inclusive, teve um questionamento do próprio John Reed, disse que você, é, não paga, eu não sei se foi o John Reed ou foi as criadas que falaram, né, que elas, elas eram até inferior as criadas, porque elas não, a Gené, inferior às criadas, porque ela nem pagava a estadia, nem a alimentação, enfim, é complicado, Rita, né, Gené, está me surpreendendo bastante, a narrativa é bem fluida, estava com o pé atrás, porque já tentei ler O Morro dos Ventos Suivantes e não gostei da narrativa, eita, eu gostei do Morro dos Suivantes, achei interessante, Sofia, né, fique curiosa em relação aos pais da Gené e o outro lado da família, vamos ver se eles vão aparecer mais para frente, isso que eu estou empolgado, Sofia, porque, eu estou muito empolgado, porque se caso, deixa eu contar aqui para vocês, se caso, esse, eu não quero dizer spoiler, gente, mas eu só vou dizer um negocinho de nada de David Copperfield, se caso, aparecer algum familiar mais à frente de Gené, gente, posso dizer claramente que aquilo é muito David Copperfield, enfim, não vou falar mais nada, ficar calado, porque tem gente aqui que não leu, Rita, eu nunca desconfio da narração de primeira pessoa, o personagem pode estar falando a coisa mais absurda e eu estou concordando, olha isso. Arthur, também estou muito surpreso com o livro, minha tia, avó e minha avó já tinham me falado muito bem do livro, mas não tinha pegado para ler, achando que seria chato, cansativo, porém, não é nada disso, é interessante que quando eu tinha uma visão diferente também com Gené, eu achava que Gené era um comissão, até mesmo um dos ensuivantes, mas ele até é mais é um comissão, tipo, meio que água com açúcar, mas não, tem vários questionamentos bem pertinentes, né, Gené ainda não me conquistou, olha a Lara falando, mas espero até o final, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, a Niete falando aqui, o que faz com que Gené, Gené, criança, deixando ela passar que é a pior criança do mundo, me lembrou muito o personagem Meu Pé de Laranja Lima, olha, fazia a mesma coisa com o coitado, mas acho que é os gênios, né, da criança, tem crianças que são assim mesmo, imperativas, eu acho que a senhora Reed, que não conseguiu lidar também com o gênio da menina, né, que é diferente dos filhos, depois de ler um certo Pásco Nacional, fiquei com o pé atrás com todos os narradores em primeira pessoa, eita, olha mistério aí, não tinha pensado nisso, agora vou ficar desconfiada da Gené, gente, eita, é verdade, eu estou lendo o quarto livro de Yane, e mesmo adulta, ela continua assim, mas é muito parecido, Raquel, eu achei muito parecido com com Enne Graebus, né, Gené era o livro favorito de Yane, é isso mesmo, inclusive ela cita na série, eu acho que são muito parecidas, lembrando também que retornar ao passado envolve um novo olhar sobre o que aconteceu, mistura lembranças com sentimentos que foram suscitados, isso mesmo, Daiane, como eu falei, né, sobre a literatura do testemunho, quando você tem um trauma e já há mais anos depois, quando você volta ao passado para relembrar isso, você pode fantasia coisas, modificar muitas coisas, então, muitos especialistas, ele diz que tem que ter cuidado ao analisar esses pontos, né, certo que eu estou misturando aqui que é uma coisa diferente, a literatura do testemunho com ficção, que é o que a gente está analisando aqui, mas não deixa de ser, não deixa de ser interessante fazer essas comparações, verdade, eu nem tinha comparado Jane com Anne, mas é muito parecido, a Jane é tão novinha e tão questionadora, né, é muito parecido com Anne Green muito, ela questiona, ela fala muito, ela lê livros, ela quer ser notada, eu acho muito legal isso, o livro fala da sensação de pertencimento de Jane em relação à família, a família do seu tio, isso, eu até falei isso no podcast, vocês viram, né, que a Jane, ela não se sentia pertencida àquele lugar, é como se ela fosse estrangeira naquele ambiente, ela não, ela não pertencia àqueles costumes, não pertencia à família, ela não se encaixava àqueles padrões, e quando ela foi para a Lourdes, tudo mudou, né, Laísa, também achei que Jane parecida com Anne, principalmente no teor inquietante que as duas personagens têm, sim, sobretudo esses pensamentos muito fervilhantes, ela se questiona muito, isso é muito similar, Rosângela, já ouvi falar que o livro é parado e fiquei com medo e não gostava, mas ele ainda está na lista, olha isso, boa noite, Vanessa, apesar da narrativa em ser primeira pessoa e não ser confiável, para mim, quando o personagem narra sua história, me sinto mais ligado à história, entro em seus pensamentos e conflitos, eu também, eu me sinto mais íntimo, uma autobiografia, ela tem muito disso, de você ficar mais íntimo ao que, a pessoa que está narrando, você parece que você está ali, ao lado, a pessoa lhe contando, as coisas, gente, é fenomenal, né, sobre a primeira pessoa, Capitu, que lute para se defender, eita, a Ana falando aqui, acho que a narradora era mais velha e estava contando do futuro, tudo o que aconteceu, sim, Ana, tem um trecho, eu falei para vocês, trecho que, deixa eu ver se eu encontro aqui, o trecho dessa, desse momento aí, que você citou, é um trecho muito importante, porque, quando eu li, eu tomei um susto, disse, caramba, como, como pode? então, é um dos pontos, assim, que eu mais curto, nesse livro, que, esse vai e vem, né, menino, cadê, tá aqui, cadê, esse negócio, achei, e aí diz assim, ó, bem aqui, é, achei, que consternação da alma foi a minha naquela tarde incrível, naquela tarde terrível, que tumulto em meu cérebro, e como todo meu coração se insurgia, mas em, mas em que escuridão, em que dense ignorância a batalha mental foi travada, aí ela diz aqui, ó, eu não conseguia responder a incessante pergunta íntima, porque eu sofria dessa maneira, agora, a distância, olha aí, ó, já tá no futuro, mas falando do passado, agora, a distância, uma distância temporal, que a gente não sabe, que ela até diz assim, não direi quantos, quantos anos, vejo tudo com clareza, tô louco pra saber, ela deve falar isso lá no futuro, né, lá pro finalzinho do livro, é, que clareza foi essa, né, eu agora tô me questionando, e questionando a própria, é, 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 que clareza foi essa que você viu, por que faziam isso com você, deve ter algum segredo aí, né, eu tô bem empolgado pra saber sobre isso, porque, é, isso, assim, me perturbou, disse, eu quero saber, porque, deve ter alguma coisa estranha, são maravilhosas, sobretudo na despedida ali, né, da, a Ellen já, é, morrendo, eu achei muito bonito aquilo, e vocês viram, né, que depois a, a Jenner, ela vira, né, ela se transforma em professora ali, da, da instituição, e a mesma coisa aconteceu com a Charlotte Pronté, ela também vira professora, ela, ela se transforma em professora, né, tem, tem que lembrar que ela, ela estava com 10 anos, era uma criança, e assustada por ser ofa, isso mesmo, no livro fala, aclaramente, quando ela faz a comparação, em que o Joe Reed tinha 14, ela tinha 10, e que o Joe Reed era corpulento, era grande, ali, enfim, e uma criança de 10 anos, vejam bem, vamos colocar na posição dela, uma criança de 10 anos, sozinha, os pais já foram, né, tendo uma tirana ali, é complicado, é muito complicado, uma criança, eu me coloco nessa posição, e vejo, também eu ficaria super assustado, 10 anos, tendo todo mundo ali contra mim, é complicadíssimo, Cris, ela apresenta como era escola na época, você já está aí, não, 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 ainda não, gente, eu não estou conseguindo assistir, vixe, Tayhane, lembro que quando li Dom Casmorro, jamais desconfiei dele, e somente depois de ler as análises, percebi a parcialidade do seu discurso, olha isso, a Flávia, também, também desconfio de narrador, em primeira pessoa, em primeira pessoa, não acho que ela esteja exagerando, mas acredito que na visão de uma criança, tudo pode ser um peso ainda maior, sim, crianças emotivas, a questão mesmo da fragilidade, você lembrando que ela fala sobre essa fragilidade, em relação ao primo, né, então, eu creio que também seja isso, aqui a Tanisca falando, Jane, escreve quando adulta, então, são lembranças muito latentes sobre a infância, não foi no calor do momento, muito bom, olha esse ponto, é interessante, né, porque não fala do calor, não foi no calor do momento, e quando você fala do calor do momento, você fala com muito mais emoção, é interessante, olha aqui, a Tanisca falando, quando você fala do calor do momento, é tudo com mais emoção, e agora, com essa distância, ela ainda remói, esse sofrimento, essa dor, muito bem colocada, eu gostava mais da Ellen, do que da própria Jane, no começo do livro, achei uma personagem incrível, achei muito, eu achei a personagem extremamente à frente do tempo, né, incrível, Amanda, isso me lembra de algo, que li em Grandes Esperanças, e que as crianças, são muito sensíveis, à injustiça, olha, eu ainda não li esse livro, eu tô louco pra ler, ano que vem, eu quero ler, Grandes Esperanças do Dickens, Vanessa, né, a parte em que ela estava, se despedindo da Jane, antes de morrer, foi muito emocionante, gente, eu chorei com aquela parte ali, muito mesmo, emoção do lado dela, né, e não comprometer, achando interessante, como ela sendo uma criança, e ter uma visão dessa, na vida, ali, quando você começa a ler o romance, você fica meio desconfiado, porque os pensamentos da própria criança, eram uns pensamentos, inclusive, um pouco adultos, eu disse, caramba, isso, porque eu não tinha, a princípio, eu não sabia que era escrita em primeira pessoa, né, eu não tinha visto isso, e quando eu comecei a ler, e depois vi essa informação, de que quem está escrevendo, já é um adulto, e está escrevendo um passado, aí eu entendi, porque tem alguns momentos que, há questionamentos muito, que não é muito característico de uma criança, imagino que a Charlotte tenha escrito a parte da Ellen, pensando muito em suas irmãs, é isso que eu questionei aqui, é muito, muito mesmo, eu acho que ela é uma emocional muito grande, sobretudo ali, né, quando a Jané sai, para ver a Ellen ir lá no quarto, e as duas ali, gente, caramba, eu estou só pensando nisso, das meninas, né, das irmãs dela, morrendo ali, e outra coisa, acabamos tendo muito visão da religião, a amiga dela, mesmo, ser conformada com a sua vida, sim, a Ellen tinha muito disso, né, vocês viram ali, questionamentos da própria Ellen, era muito ligada à religião, agora vocês verem, vocês podem perceber uma coisa, que até eu questionei isso no podcast, é sobre aquele dono, né, da instituição, não, o presidente da instituição, viu que ele organizava ali, eu não sei o nome dele, eu sempre me confundo, e nele, ele é, para mim, para mim, ele é a característica mais marcante do conservadorismo cristão, da Vitoriana, porque se você quer ver algo sobre isso, saber como era, era aquele homem, você vê, né, ele é muito rude, ele chega, ah, você tem que saber tais versículos, você tem que saber tais livros, você tem que se comportar dessa forma, agora vocês podem ver também, por um lado, a hipocrisia da era vitoriana, sim, a hipocrisia da era vitoriana, qual era a hipocrisia? Chega lá, né, esse homem, né, da instituição, senhor Blockerust, enfim, chega lá na instituição, para falar com as meninas, ele vai, humilha a Diné, mas, e fala sobre as questões do, das vestimentas, né, das meninas, mas, em contrapartida, vejam bem, ele faz esses questionamentos todos sobre, as vestimentas de, que não pode ser muito luxo, que não pode ter cachos, ele manda cortar, os cachos das meninas, então, isso e aquilo, mas, em contrapartida, vem junto com ele, a família dele, um dos familiares, e que, gente, tem todo esse luxo, não é não? Vocês lembram? Tem todo esse luxo, que ele tanto abomina, aquela, acho que é sobrinha dele, não sei se é, algo, algo que vem junto com ele, né, a família, e ela está lá, com aquela roupa, até a Diné descreve isso, que a roupa dela, é uma roupa, é, muito, é, da moda, tem aqueles cachos, tem aquela, toda aquela beleza padrão, então, ele faz todo aquele circo, né, questionador e tal, mas, no fim das contas, é hipocrisia, porque a família dele, ele faz tudo, o que ele não quer, que as meninas façam, né, então, esse é um ponto, muito importante, para a gente pensar, é maravilhoso, David, Maria, né, mas é interessante, como a Ginny, narradora, vai comentando, de forma mais madura, os sentimentos da infância, sim, eu acho maravilhoso, quando ela vai descrever a luz, que vê no quarto vermelho, ela vai fazendo um juízo de valor, sobre a própria interpretação do ocorrido, sim, eu, para mim, esse quarto vermelho, foi a parte mais psicológica, foi a parte mais psicológica do livro, para mim, foi um dos momentos, em que você vê, um fiozinho ali, de fluxo de consciência, eu achei bem legal, para mim, parece existir duas Ginny, a narradora, mais madura, e a personagem, que é uma personagem, de si mesma, que interessante, né, Mariana, eu não pensei, sobre essas duas narradoras, é, interessante, aliás, duas, duas Ginny, a narradora, e a outra, que seja a protagonista, né, do, interessante, eu vou pensar sobre isso, Lígia também, não defendo a tia, porque ela foi bem, megera, com a Ginny, mas ela também, não estava em uma situação fácil, né, ter que gostar de alguém, que você não, naturalmente, não gosta, e aí, eu também pensei sobre isso, porque, veja bem, você, está ali já, aturando seus filhos, e aí, você ainda tem que trazer, uma pessoa, que você não quer, sabe, então, não adianta você também insistir, né, eu não quero aquela pessoa, mas também, é, a Ana falando aqui, né, em narrativas de primeira pessoa, forma como os fatos ocorrem, na realidade, importam bem menos, do que, a do, a que os personagens sentiam, é uma perspectiva individual, dos eventos, não é confiável, e nem deve ser, olha isso, Daiane, a questão do narrador, em primeira pessoa, é exatamente essa, não consiste em mentira, mas, o foco, é a interpretação, do narrador, diante da situação, muito bom, muito bom, isso, eu não pensei nessa forma, porque, veja bem, é, a gente também, tem que pensar, em outros pontos de vista, não só, ficar ligado, no que ela, está falando ali, mas, acho que, ver o conjunto, eu acho que, esse também, é um ponto, interessante, se você, vi aqui nos comentários, um paralelo, entre a narrativa, de primeira pessoa, de Don Casmurri Jane, eu não vejo, muita similaridade, no discurso, é porque, eu também não vejo, não, não sei, tem que, pensar sobre isso, a Cristiane falando, é, acho que a senhora Reed, é sincera também, ela, ela acolheu, a Jane, e, acreditava, estar fazendo, um sacrifício, muito grande, em favor, de uma menina, e esperava, uma devoção, muito maior, da menina, acho também, pensando nessas perspectivas, né, pensando que, a menina, iria dar, maior do que ela, acho que, ela já fazia, eu já estou fazendo, mais do que eu posso, então, ela tem que dar, mais do que, seria algo do tipo, Fran, né, quando a tia fala, quando a tia fala, ao responsável do orfanato, que Jane é mentirosa, acreditei ser, que, por receio, de que a menina falasse, das maldades, mas, com o questionamento, de hoje, poderia ser, poderia ser verdade, concordo, ali ela falando, concordo, se aconteceu dessa forma, ou não, não faz muita diferença, o que a conta, é que Jane sentiu, isso sim, ela relata, com fidelidade, a percepção dela, é que conta, para a história, com certeza, com certeza, porque, veja bem, a gente pode nem confiar, no relato dela, mas, ela que está narrando, essa é a história, então, a gente tem que ver, desse ponto de vista, claro que a gente pode ver, outros, tentar, imaginar, mas, como a gente não tem, vamos ver, então, acreditar, né, Rita, enquanto estava lendo, sobre como a Jane, sofria na casa da tia, tudo que pareceu, tudo que eu pensava, era se um dia, ela voltasse, para se vingar, será que não volta, veremos, eu estou, gente, eu estou esperando, essa vingança, é sério, eu fico só imaginando, caramba, será que ela vai voltar, ou então vai dizer, olha, eu cresci na vida, eu, sou isso, aquilo, ó, seus filhos, não foram nada, tá, vocês não foram nada, a Mônica falando, a inquietude dela, me surpreendeu, naquela época, sim, o discurso de Jane, é mais natural e reativo, o discurso de Bentinho, é muito mais dúbio, ódio, de simulado e irônico, apesar de serem duas, serem duas vozes, em primeira pessoa, são muito distintas, em um discurso, ao menos para mim, olha, comparando já com Bentinho, Jane amadureceu muito rápido, não tenho desconfianças quanto ao seu caráter e personalidade, as mudanças fazem parte do crescimento do personagem, isso é uma das coisas mais formidáveis, e ali, agora você vê lá em Tom Field, né, ela já adulta, seus 18 anos, e agora vai ser professora de uma menina, a Adele, e eu achei muito interessante agora, eu tô com altas expectativas, naquele momento ali, o que eu não tô gostando, gente, até agora, não sei se vocês concordam, mas aquele senhor Rochester, eu achei muito rude, também estranho, né, enfim, o que vai dar aquilo, tô com, tô com as expectativas bem estranhas sobre ele, gostei muito, muito sinceramente em sua colocação, não acho que sejam parecidos discursos dos narradores, João Casimorrentini, eu também não acho, gente, eu não vejo muita similaridade, não, Ana, me identifiquei com as humilhações sofridas pela Ellen, e admirou a forma como ela lidava com a situação, de modo bem menos reativa, acho que essa admiração contribuiu muito para o amadurecimento dela, com certeza, encontrei muitos pensamentos feministas, tem demais, tem demais, tem um pensamento bem feminista, Priscila, lá no, eu não sei se eu marquei, aqui, eu marquei, tem uns pensamentos feministas, já quando ela tá bem adulta, e ela faz algo bem questionador, ela fala aqui, das mulheres se espera que sejam muito calmas, de modo geral, mas as mulheres sentem como os homens, necessitam exercícios para suas faculdades, e espaço para os seus esforços, assim como seus irmãos sofrem com a restrição rígida demais, com a estagnação absoluta demais, exatamente como sofreram os homens, é interessante que esses questionamentos que ela fala aqui, já adulta, essa relação dela com os homens, isso eu fiquei pensando, caramba, imagina isso na época, quanto isso foi revolucionário, ela fazendo uma comparação com os homens, sim, se os homens precisam disso, as mulheres também precisam disso, isso é um discurso extremamente feminista, e ainda ela fala aqui, e é uma estreiteza da visão por parte, dos seus companheiros mais privilegiados, dizer que elas deveriam se confinar, a preparar pudim, picotar meias, a tocar piano, e bordar bolsas, vocês lembram lá no primeiro podcast, também na primeira live, que quando eu citei a questão da missão, feminina, que era muito comum, a famosa missão feminina na era vitoriana, então, nessa questão aqui, ela fala muito bem disso, na questão da missão feminina, que a missão feminina era, a mulher era criada para casar, para ter filhos, para cuidar da casa, e aqui a Jane, ela era diferente, a Jane, ela queria trabalhar, ela queria crescer, era algo bem diferente, então, eu creio que esse livro aqui, abalou estruturas na época, bem interessante, adorei a Jane indo para cima, da senhora Reed, gente, está o negócio que eu vibrei, quando ela, depois de todos aqueles castigos, ela foi lá, tirou a coragem, você fez isso, você fez isso, e aquilo, sinceramente, eu vibrei muito com aquilo, eu amei, aquela reação dela, a Clara, para mim, a parte mais marcante, foi quando ela falou, de forma breve, mas mesmo assim forte, em como a sociedade, enxerga, a determinada, como a mulher, deve se viver, estagnada, sim, nesse ponto, achei muito formidável, muito, Christian, às vezes, dão uns delays no vídeo, não sei se é por mim, só para mim, estranho não, aqui está fluido, depois vou ver isso, se é aqui, sim, Clara, também marcou bastante, essa parte, é, Ana Cláudia, acho que, acho que chama a atenção, é, que ela tem uma sensação de justiça, ela não aceita conviver bem com a tia, é, porque ela não esqueceu, das injustiças vividas junto com a tia e primos, Ellen era resignada, madura, para a idade, o interessante também, ela ficou meio com o pé atrás, vocês lembram, quando, ela, ela precisou, de algumas referências, e ela teve que pedir a tia, é complicado, um quilo, acho Jane, não é feia, mas é como ela se vê, fora do padrão, sim, um padrão de beleza, daquela época, né, quero ler os livros, Villette e Shirley, eu quero ler também, inclusive, é, tava, tava fora lá, na, eu tô querendo umas edições, diferentes, né, e aí, é, eu vi que entrou na Amazon hoje, tudo, tudo pra comprar, gente, Shirley e Villette, é, na edição da, da Martin Clare, mas naquelas edições antigas, sem ser capa dura, que eu acho mais bonita, aquelas casinhas, Jane aprendeu com Ellen, é, sobrevindo, é, com Ellen, que elas têm vidas, e personalidades diferentes, sim, olha, a Sônia falando aqui, né, como a alimentação era fraca, muito fraca, né, gente, muito precário aquilo, as meninas em fase de crescimento, e tudo precário, mas se você ler, essa parte do, da biografia, né, da, gente, eu recomendo, sério, recomendo demais, ler essa biografia, ou, ou durante, que é o que eu tô fazendo, ou depois, eu recomendo demais, porque vocês vão, vão ver claramente, é, que, Jane é totalmente baseada na vida, da Charlotte Bronte, eu fiquei muito chocado, né, essa questão, da própria instituição, onde as meninas estavam, a Charlotte Bronte e as irmãs, era igualzinho o Lowood, sabe, tudo aquele lugar, salubre, interessante, a lista falando aqui, né, que essa questão do padrão é, 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 bem diferente, Roberto, né, boa noite, Christian, obrigado pelo projeto, o projeto estimula a organização melhor da minha rotina, para incluir a leitura recreativa, e gosto do seu programa, bem confortável para conciliar as atividades, sim, eu faço o programa bem tranquilinho, e é isso, menino, tem, muita coisa, mas enfim, é, uma coisa que eu quero fazer, é, já vamos para uma hora, de live, uma coisa que eu quero fazer, assim que terminar, de, é ver os filmes, eu não sei quantas adaptações, vocês lembram, quantas adaptações tem, de Gené, eu sei que tem uma na Amazon, mas não sei, é, Ana Clara, eu também queria isso, Christian, esse retorno dando volta por cima, é, o que, o que, eu perdi esse negócio da Mari, o que que é Mari desse aqui, Mari Mendes, não sabia, esse livro da Wolf, já tinha na minha lista, das próximas leituras, ah, tem um livro da Wolf, né, que ela fala sobre, sobre, sobre essa questão, né, sobre, sobre Gené, eu não sei qual é o livro da Wolf, mas tem um livro da Wolf, eu não sei se é esse, eu acho que eu sei qual é, acho que eu tenho ele, eu acho que é esse aqui, não, gente, o teto, teto todo seu, eu acho que esse que fala, porque aqui são os discursos dela, eu acho que esse, não, não confirme aí, mas eu acho que é o teto, um teto todo seu, que fala sobre, Gené, não é isso? Confirme aí, mas eu queria que seja, alguém me perguntou aqui sobre, 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 alguma coisa de apoio, Cris, mostra o nome aqui, Cris, mostra o nome do livro de apoio, não é um livro de apoio, né, é um livro, é a biografia, escrita pela Elizabeth Gessler, inclusive, eu até mostrei na live passada, as bibliografias, que foram essas aqui, a que eu recomendei, essa aqui, é a da Rainha Vitória, né, para você saber um pouco mais, sobre, o, a era vitoriana, tem os manuscritos perdidos, aqui embaixo, tem um link, se vocês quiserem comprar na Amazon, através de meus links, ajudam bastante o canal, tem os manuscritos perdidos, da Charlotte Bronte, esse eu não tenho ainda, eu estou doido por esse livro, e é linda a edição, é capa dura, tem a biografia, que foi lançada recentemente, da Charlotte Bronte, escrita pela Elizabeth Gessler, e quem sabe inglês, tem aqui, é, o The Bronte, da Julia Parks, que é sobre, as irmãs Bronte, sobre a família Bronte, se você quiser saber um pouco, sobre a família, um pouco não, muito, porque esse livro tem mais de mil páginas, se você quiser saber sobre a família Bronte, é esse livro, tá, eu acho que essa biografia, ela é excelente, aqui embaixo também, tem um link, de vários artigos científicos, que eu, eu andei pesquisando, que eu estou utilizando também, para a construção do podcast, aqui embaixo tem um link, com, e todos esses artigos científicos, não vão lá, baixem esses artigos científicos, é muito bom ler, e ter esse complemento, porque, os artigos científicos aqui, ele faz vários questionamentos, sobre, a obra, sobre a autora, sobre o tempo, em que foi escrito, sobre todo aquele contexto, eu usei muito desses artigos, para fazer, o primeiro podcast, né, sobre, a era vitoriana, então, eu acho que vale a pena, tem na Amazon, tem na Amazon, Rosângela, o Villette, e as duas, caíram hoje, que estavam, não tinha vendido, diretamente na Amazon, eu estou me coçando, para comprar esses dois, é sério, eu quero, isso eu compro mesmo, eu quero ler, com certeza, não vou fazer leitura coletiva, mas eu vou ler, para fazer vídeo para o canal, e isso mesmo, a Mari falando, é esse mesmo, é um teto todo seu, eu vou pegar o texto aqui, para na próxima live, a gente, eu leio para vocês, eu vou pegar o texto, na próxima live, eu falo aqui, mas é esse livro aqui, da Virginia Woolf, que ela fala sobre a Jane, se não se engano, a Mari falando aí, e aqui, já assisti um filme, sobre a Jane, de uma série BBC, as séries da BBC, são fenomenais, eu gosto bastante, inclusive, eu li, ali não, assisti os miseráveis, para mim, foi assim, incrível, aquilo, um retonho, então, é isso, então, gente, é isso, vamos finalizar, a live, a live foi maravilhosa, eu amei demais, essa live, eu agradeço demais, já foi mais de uma hora, que a gente está conversando, então, é isso, quando será nosso próximo, nosso próximo encontro, deixa eu ver aqui, na minha agendinha, nosso próximo encontro, será no dia, no dia 3 de outubro, tá, gente, 3 de outubro, a gente conversa, nossa segunda live, no dia 3 de outubro, sobre, é, o, o capítulo, até o, do 14 ao 23, e lá, é, no dia 3 de outubro, também eu solto o próximo podcast, tá, acabou rápido, gente, muito obrigado, vocês são incríveis, incríveis, eu preparo tudo aqui, com o maior zelo, e vocês vão lá, curtem, muito obrigado, eu gosto bastante disso, esse retorno, esse retorno é incrível, muito obrigado, Rosângela, vocês são demais, obrigado, Daiane, tchau, gente, um cheiro para vocês, bom fim de semana, bom fim de semana, se cuidem, aqui embaixo tem todos os links, que vocês precisam, para a leitura coletiva, tem o link também, do, do grupo do Telegram, o povo está sempre falando lá, tá, então, muito obrigado, e, fiquem em paz, agora eu vou, vou ver se eu vou assistir alguma coisa, ou vou terminar a minha leitura, tem faltado um pouquinho para terminar, a biografia do Tolkien, e, isso, um cheiro, se cuidem, bom fim de semana,